Paulo Ayer, Luiz Claudio Alba, Rádio 79, Tati, parabéns pela vitória. Quinta rodada, você vai dormir na liderança da competição, independente de qualquer outro resultado. Um primeiro tempo primoroso, gols bonitos, bola de pé em pé. Enfim, o que você acredita em todo esse sucesso desse jogo, dessa partida e desse começo de temporada para o Botafogo? Há o seu elenco? Primeiramente, a gente trabalhou dessa forma. Em alguns jogos, a gente usa algumas estratégias. A gente jogou contra o Santo André, fez um bom jogo, conseguimos um resultado. Hoje, nós precisávamos competir do jeito que a gente está competindo, mas tinha um detalhezinho que nós precisávamos trabalhar, que era a posse de bola, ter a bola. Para você jogar contra um time como o time do Moser, você também tem que ter o controle do jogo. E nós fizemos uma grande partida no primeiro tempo, com bola no pé, aproximação, criando chances. Então, assim, gostei muito. Lógico que você vai 2x0 e aí você vai para o intervalo e você alerta os seus atletas. O pior resultado que tem, lógico, o cara sempre está 2x0, mas é um resultado porque você toma um gol, estiga muito o adversário em relação à empolgação. E foi alertado, mas aí também tem que ver o mérito do Guarani, que tem bons jogadores, tem um bom treinador. Mas o importante mesmo que eu falei para os atletas hoje, até na palestra, que hoje tinha que vencer. Mesmo você ter desempenho ruim, jogando mal, mas os três pontos eram fundamentais. Então, jogou bem, ganhou, estou feliz da vida. Paulo, boa noite. Boa noite. Primeiro tempo, assim, de controle do Botafogo no jogo, mas no segundo, pelo menos eu percebi, depois que o Jean-Vito sai, que ele é sempre uma válvula de escape pela esquerda, você colocou um quarto zagueiro, até porque você não tem o lateral esquerdo reserva, que o David está machucado. Com essa alteração que você teve, o Jean-Vito sentiu alguma coisa, não dava para segurar um pouco mais? O que nos pareceu que acabou chamando mais o Guarani, ele teve mais presença no ataque também, né? Não, só para relatar e explicar. O Jean ia sair no intervalo, o Jean ia sair no intervalo, ele estava com muita dor na posterior, mas como ele é um cara guerreiro, um cara de grupo, um cara que se identifica com o Botafogo, se identifica com o trabalho profissional e extremo, ele falou, Paulo, eu vou até onde der. Então, ele foi até o limite, então não tinha mais como a gente segurar ele. Então, eu ia tirar ele no intervalo, porque ele já não aguentava mais, mas como ele falou que ia mais um pouco, a gente deixou. E aí, desajustou um pouquinho, até encaixar, enfim. Mas o importante mesmo foi o resultado e a gente está muito feliz. Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória. Obrigado. Até aqui havia praticamente um consenso que o melhor jogo do Botafogo no Paulistão havia sido contra o Palmeiras, apesar da derrota. Hoje, sobretudo pelo que apresentou no primeiro tempo, o Botafogo superou aquela atuação? Foi o melhor jogo do Botafogo, na sua concepção? Não, eu acho que do Palmeiras ainda foi um bom jogo. Foi os noventas do mesmo intensidade, assim, num bom futebol. Hoje nós fizemos um grande primeiro tempo. O segundo tempo, pelo desgaste dos jogadores, a gente retraiu um pouquinho e aí deixou o Guarani com a bola. Mas é importante mesmo, assim, relatar em relação ao grupo. Quanto o Santo André, a gente já tinha alguns desfalques. Não digo desfalques, a gente estava recuperando alguns jogadores também, mas o Vidal estava fora, o Tássio entrou muito bem. Hoje fez uma partida de novo muito boa. Mantua, que fazia tempo que não jogava noventa, jogou os noventa, mas muito bem. Mantua tem uma leitura dentro de campo impressionante, né? E como os outros, assim, que vêm entrando. Então, eu acho que o grupo é importantíssimo, né? Nesse momento, são cinco jogos aí seguidos e a gente não é máquina, né? Vamos dizer, os jogadores não são máquina. É aí que vem o elenco. Então, eu quero dar os parabéns a todo o elenco pelo desempenho, que não é fácil, né? O Marcos entrou, não jogou nenhum jogo, foi lá e fez o gol para nós, né? Que foi importantíssimo para ele, um menino bom, um menino que trabalha todo dia. O Edson entrou muito bem no jogo, fazendo aquele cruzamento com força. Então, assim, hoje estou muito satisfeito, porque tem uma semana agora inteira para você descansar, recuperar esses atletas. Porque depois tem um Corinthians. Não conseguiu um resultado hoje. E, lógico, a gente vai fazer de tudo para buscar pontos contra o Corinthians, mas a gente sabe que é difícil, né? Então, hoje era de suma importância vencer. Boa noite, Paulo. Boa noite. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E o Botafogo vai ficando com a cara do Paulo Baier, né? É. Guerreiro. Suando, nervoso. Suando e passando susto, né? Isso também. Mas, as alterações que foram processadas, no caso, o lateral de âmbito e também o Robinho e o Osman. Você acha que a saída deles também, houve um balanço até engrenar os outros que entraram no lugar? E, como você mesmo disse, a respeito do coletivo, né? Não só o time que está jogando, mas também aqueles que vão entrar. E você está vendo aí o Xuxa que está despontando já também. O que você tem a dizer disso? Na verdade, em relação ao Xuxa, a gente está voltando. Essa semana que a gente voltou com ele, ele precisa ainda adquirir ritmo de jogo, treinar mais a parte física. E era um jogo hoje que eu não poderia ter ele como que era meio perigoso, assim. Então, optei pelo Edson no lugar do Osman, que eu acho que foi uma escolha certa. E, em relação aos jogadores, é aquele sentimento. Porque o Jean foi até o limite, o Robinho até o limite, o Osman até o limite. E aí a gente precisa dos outros jogadores, né? Ninguém é máquina para jogar 90 minutos toda hora. E o desgaste é muito grande, principalmente do Osman e o Robinho, que são os extremos nossos que têm que fazer o bate e volta. E isso relata. Então, o nosso time está muito bem, assim, a parte física também. Os caras aí estão tudo correndo entre 10 e 11 quilômetros por jogo, quem joga 90 minutos, né? Então, isso é importante também. Paulo, boa noite. Parabéns pela vitória. Que vitória que teve hoje. Você está ganhando uma dor de cabeça boa na lateral direita. O Vidal saiu e o Tássio está assumindo muito bem, desde o Santo André. E esse jogo contra o Guarani também jogou muito bem. Você pretende fazer um revezamento na lateral entre os dois? Ou se quando o Vidal voltar, a posição é dele? Não, eu sempre assim, quem se escala é jogador. Eu não sou burro de deixar jogador bom de fora, mas eu vou sempre botar os melhores. Cada um tem uma característica. O Vidal é o mais defensor, o Tássio gosta mais e tem mais velocidade. Então, é característica, é opções que a gente tem, opções boas. E é importante ter esses jogadores que vão pegando confiança e a gente vai adquirindo. Quanto mais gente boa, melhor. Paulo, gostaria que você falasse de dois jogadores. Parabéns pela vitória. Matheus Albino, ele antecipa, tem uma visão excelente de jogo. Ele antecipa a corrida do atacante, se posiciona muito bem ali na saída de bola e devente com segurança. Definitivamente, você disse que ia dar a oportunidade de três jogos para cada um, mas você acredita que pelo que ele fez nessas duas partidas, melhor em campo no último jogo, hoje poderia ter sido melhor em campo também, se o Botafogo não tivesse vencido a partida. E em relação ao Caio Dantas, um xodó aqui da torcida do Botafogo, fez o gol que praticamente deu acesso em 2018 para a Série B do Brasileiro. Mas eu percebi que o Caio Dantas fez o pênalti, acho que dava para ter evitado, lá em Santo André. Acabou deixando o braço nas costas do jogador do time do ABC. E no final do jogo ele perdeu uma bola no meio-campo, que foi tentar tocar de primeira e bola sobrou para o volante da equipe do Guaranívo, que você reclamou bastante ali. Falta um pouquinho mais de conversa com ele, é um jogador que ainda é jovem e precisa tirar um pouco a atenção do jogo? Não, o Caio, em relação ao Matheus, é aquilo que eu falei, as oportunidades a gente vai dando. O Rafael também teve a sua oportunidade, foi muito bem. Agora o Matheus vai ter os três jogos, depois a gente vai definir. Em relação ao Caio, o Caio precisa, o que eu conheço do Caio, o Caio precisa estar bem fisicamente. Lógico que tem que ter ritmo de jogo, a gente vai botando aos poucos. Eu acho que ainda ele precisa evoluir, a gente sabe disso, mas eu sou o treinador para ajudar o jogador. E eu sempre fui assim. Então, de alguma maneira, a gente vai estar sempre ajudando, principalmente em finalizações, em a parte física ou dando mais ritmo de jogo para ele, porque é um definidor. Ele não foi à toa artilheiro da Série B, com o Sampaio Correia, à toa. Então, ele precisa, ele sabe disso, que ele precisa estar bem fisicamente para render. Enfim, você vai ter uma semana livre para poder trabalhar. Mas como é que você trabalha a cabeça desses jogadores que estão entrando, comendo a bola, querendo ser titular e, de repente, vão ter que aguentar a suplência novamente? Como é que é trabalhar isso? Não, isso é fácil. Eu acho que eu consigo fazer bem, eu acho que o vestiário, eu consigo dominar em relação a isso, fazer os jogadores entenderem como é que funciona, que todos eles são importantes, vão entrar, porque o campeonato é longo, assim, né? E não é aquele que começa que, às vezes, termina. A gente sabe, dentro do futebol, como é que funciona. Então, as oportunidades vão surgir para todos e eles têm que aproveitar. Então, acho que estão aproveitando muito bem e, para mim, como técnico, é ótimo. Para mim, é uma satisfação ter quanto mais jogadores de qualidade, mais jogadores que possam nos ajudar, vai me ajudar também, porque eu vou garantir no emprego. Paulo, por favor, gostaria que você atualizasse para a gente a situação dos quatro jogadores que estão no DM, né? Vidal, Tarek, o Lec e o David Luiz, claro, principalmente Vidal e Tarek, que são titulares no seu time, contusões mais delicadas, vão demorar para voltar? É, o Tarek está no processo ainda. Eu acredito que, para passar para vocês, mais ou menos entre terça ou quarta-feira, tem uma posição se ele vai para o jogo ou não. Eu já, mais ou menos, antecipo. O David, acho que acredito mais duas semanas ainda, né? Então, o Lec também acredito mais duas semanas. Enfim, tem alguns jogadores que estão voltando agora também, o Xuxa está voltando. Então, é importante ter todo mundo. Lógico que isso faz parte, jogar quarta e domingo, estou dando exemplo, mas quarta e domingo, quarta e domingo, não é fácil, né? Ainda bem que o do Tarek não foi tão puxado assim, né? Foi um grau um para... Então, acho que dá para recuperar. Ah, o Vidal também. O Vidal, a gente optou lá contra o Santander, ele teve uma... Hoje ele estava desconfortável, a gente até fez um teste com ele, para ver se dava para ele jogar. Infelizmente, ele sim. Ele não é que ele sentiu, ele estava meio preso a perna e a gente optou por deixar fora, porque senão estoura daí, vai ficar aí 20, 30 dias fora. Então, a gente deixa mais um jogo fora e depois a gente vê como é que funciona, até porque tem mais uma semana para trabalhar. Ó, Paulo, fala um pouquinho sobre o momento do Robinho, né? Três jogos como titular, três gols, vai mostrando essa faceta de artilheiro, que não é lá uma característica dele, né? Pelos outros clubes, né? Que ele passou, jogador mais de habilidade, movimentação, enfim. O momento dele, né? Jogador que se apostou já no transcorrer do campeonato. E o Botafogo na quarta colocação na classificação geral, atrás de Santo André, Palmeiras e São Paulo. O que significa isso? Significa muito, né? Líder da nossa chave, né? Quarto lugar do geral. Estou muito satisfeito. Mostra que o trabalho está sendo bem realizado, bem feito. E não é só por mim, pela comissão técnica, pela diretoria, pelos atletas, que são os mais importantes nesse momento. Então, é uma satisfação, mas só que a gente não para por aqui. A gente quer mais, né? Quer sempre mais, sempre alcançando os seus objetivos de querer mais. Então, é ter tranquilidade agora, recuperar esses atletas, porque vem num desgaste muito grande, para que todo mundo esteja inteiro quanto Corinthians. E, por que não, a gente ir lá para buscar um bom resultado. O Robinho, é impressionante a finalização dele, né? Tanto direita como esquerda, finaliza muito bem. Demorou um pouquinho para ele encaixar, mas a oportunidade surgiu e ele está aproveitando. Paulo, uma coisa que a gente consegue ver do seu Botafogo, desde lá da Série C, é as chegadas do volante de surpresa batendo. Hoje, o Marco Júnior fez um gol assim, né? Tem aquele dedinho Paulo Baer nessa jogada do Botafogo? Não, a gente sempre treino solto também, nunca fez gol em time nenhum, na Série C fez três. Então, assim, é o dia a dia, a gente orientando, conversando, treinando, né? E uma coisa prazerosa, que eu gosto, é isso. É uma coisa que eu tenho vontade de dar treino e ajudar jogadores, recuperar jogadores e fazer eles entenderem como é que é o processo, até porque a gente já teve 21 anos aí dentro do vestiário e sabe como é que funciona. Então, é ter tranquilidade para todo mundo, as oportunidades surgem, logicamente, daqui a pouco até o Tariq vai fazer gol. Paulo, pela primeira vez, desde quando começou o campeonato, uma semana cheia de trabalho para descansar também alguns atletas e tem esse jogo contra o Corinthians, domingo à noite. E contra o Palmeiras, você optou ali pelo Guilherme Madruga, no meio campo. Esse jogo contra o Corinthians é jogo diferente também? É para entrar um pouco mais cauteloso? Ou não, dá para entrar também com três atacantes, como você vem entrando? É, jogar da mesma maneira, só logicamente com estratégias. O Madruga teve as oportunidades, são tudo meninos ainda, então a gente está evoluindo. E agora teve a oportunidade também do Marcos entrar, que entrou muito bem. Então, assim a gente vai dando oportunidade para todos. É importante todo mundo se manter, sendo importante no clube, importante no grupo. É isso que a gente pensa e daqui a pouco as coisas que ainda não jogaram, para alguém que não jogou, daqui a pouco a gente dá oportunidade também.